Eu tenho que pensar primeiro num jeito, talvez eu vai ter que redimensionar isso daqui, hein? Mas ficou da hora, hein? A mesinha tá 100% funcional, não tá decorada ainda, mas tá funcional. Eu não posso cobrir isso daqui, porque senão o sol não entra e a grama não fica verde depois que a ovelha come. Tem que ficar aberto. Eu vou pensar num jeito enquanto isso, já que eu tenho concreto de cada cor, vamos deixar por aqui. E vamos tratar de arrumar a bagunça. Ah, é verdade, eu não coloquei as lãs, né? Então, vamos colocar logo essas lãs. Faz parte da decoração, né? É pra eu saber a cor da lã que tá saindo daqui. Nem precisava ter a moldura brilhante. Mas... Vamos lá, vamos acelerar aqui. Beleza, já colocamos as lãs em cada um. Aí o processo vai ser colocar concreto no lugar dessas slabs de pedra lisa, da cor exatamente de cada um deles, né? Depois, o chão em volta e por dentro ser da mesma cor. Isso aqui eu já posso fazer por agora, né? Não, que lã, o quê? Se eu botar lã, é... vai... Pode vir um raio e queimar também. Lã e madeira não vale a pena não. Felipe Silva, salve, seja bem-vindo. Ó, se posso colocar embaixo aqui, ó. Não dá problema nenhum. Não, a terra que sai daqui, ela não entra no funil, não. Só entra no funil, funil fechado. Só entra no funil que vem por cima. Ou se eu colocar diretamente. Se eu for entrar e colocar. Não, tirando isso, não entra mais nada, não. Eu posso fazer isso aqui, ó. Pelo menos fica mais ou menos coberta essa parte que eu sei que vai ser da cor que eu quero, né? Deixa eu ver se tá ficando legal. Se tiver, aí eu mantenho. Aí depois eu vou fazer pra todos. Não é exatamente o que eu queria, não. Porque quando eu fizer o laranja aqui, ó, ele vai bater em cima. É esse daqui, então vamos fazer o seguinte. Volta Volta Isso daqui que era antes É, não sei se vai ficar legal desse jeito, mas É o jeito que eu vou fazer. Deixa eu fazer aqui no preto também Só pra ver se tá ficando legal É, essa parte aqui do centro, com certeza eu vou fazer em todos. Aí ele pega de volta Eu não vou fazer timelapse agora, porque eu quero ver como é que vai ficar Aí assim que eu ver, eu já posso mais ou menos deixar pronto É, vou fazer igual o que eu fiz no do branco É, vou fazer igual o que eu fiz no do branco Tem que tomar cuidado pra não quebrar o negócio ali E quando eu quebrar Eu substituir imediatamente, senão o carrinho cai Aí pra colocar de novo Chato pra caramba É, se eu tirar isso daqui ele quebra o trilho Depois eu vou ter que tirar Parar o carrinho E aí fazer o procedimento É, por enquanto vai ficar igual aquele primeiro ali que eu fiz Ó, mais ou menos assim É, depois eu vou dar uma melhorada Vou colocar uma base nisso daqui Eu só quero ver como é que vai ficar Assim Pelo menos tá ganhando uma forma Esse aqui tem que ser rápido Eu tiro e coloco na hora Vamos ver se... Não, depois eu faço É melhor parar o carrinho pra poder fazer Sim, depois é só colocar outro carrinho Não tem problema nenhum Essas slabs aqui que sobraram Eu vou precisar lá pro... Lá pra farm de pillager Vamos lá É, tem que terminar, né? Não terminei ainda Vamos lá, quem não conhece vai conhecer Essa nossa fornalha de três andares aqui é pra pedra lisa, né? Você bota o pedregulho em cima Ele vira pedra lisa Ele vira pedra normal Aí depois a pedra normal caça no segundo E vira pedra lisa Ah, já tem alguns, né? Vamos ver se dessa vez vai ser suficiente A da última não foi Ficou faltando, né? Tá, sobraram duas pedras normais Vamos colocar aqui... Nossa, tá bagunçado isso aqui, hein? Daqui a pouco eu venho aqui pra poder arrumar Essa aqui é a nossa catedral de Notre Dame Quando terminar vai ficar da hora Olha lá os vitrais A galera tá acompanhando aí a construção E pra me ajudar a construir você tem que ser membro do canal Só clicar aí no botão seja membro E se você for membro há mais de três meses Você pode entrar em live comigo sempre que eu estiver ao vivo Só mandar o convite que eu aceito na hora Ali é a nossa farm de pillager É, vamos seguir, né? Fazer aquela nossa timelapse E vamos que vamos E aí E aí E aí Beleza, deu certinho Terminamos aqui Olha pra quem não viu ainda A parte de baixo Eu já mostrei em alguns vídeos Exatamente como que faz A gente tinha uma torre Pillager aqui E a gente começou a demolir a torre Pillager E exatamente onde estava ela A gente fez aquele quadrado do centro Aqui aparecem os vagabundos Aí eles vão tentar acertar Os villagers que estão ali em cima E aí eles acabam Caindo E aquele elevador ali Esse aqui caiu também Olha lá, eles vão lá pra cima A gente vai lá em cima Recepcionar eles Que pra eles não ficarem sozinhos É, mob normal aparece Mas os hostis são os villagers Os Pillagers, aliás E como você pode ver A gente fez uma parte bem considerável Nerfamos praticamente tudo em volta Com um slab Depois eu vou ter que Eu vou ter que terraplanar Pra poder fazer a construção que eu quero Que é a torre de Tesla E aí, ó Eles vão subindo Dá pra ver daqui Eu coloquei em cima de vidro Eles não spawnam E não spawnam também em cima de Half Block, né Slab Ou large Aí você pode chamar como você quiser Aí eles ficam aqui Olha lá O elevador vai trazendo É porque tem terra da alma E água, né Às vezes eles caem Mas aí cai na água E sobe de novo Porque eles ficam tentando matar Os carinhas ali em cima E é claro que eu não posso deixar, né Ai, caramba Ah, tá É o que tava ali, né O que eu quero mesmo é a bandeira Porque eles spawnam a besta, né Mas você pode matar eles Porque a princípio não acontece nada Mas se você matar o cara da bandeira Aí você ganha a bandeira E ganha também a maldição, né Dos pillagers Deixa eu ver pra onde é que veio Aqui, ó Veio pra cá a bandeira É ela que eu quero Tirando isso Eles Eles dão a besta Eventualmente com Um tipo de Magia, né E flecha Que normalmente eu não preciso Aí pra tirar Você tem que beber o balde Com o leite Eu não deixei nenhum extra Aqui Eu vou arrumar Uma vaca pra ordenhar E pegar esse balde Tá Tchau 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 Tchau